Olá! Nesse vídeo nós iremos a interface do aluno em acessar o Microsoft Teams. Bom pessoal, aqui estou compartilhando a tela do meu celular. Como a maioria de vocês vai acessar por este caminho, então é por aqui que hoje eu vou mostrar como acessar o Microsoft Teams. Então aqui vocês podem verificar que tem o ícone do Teams. Quem não tem baixado é só entrar na sua loja de aplicativo e baixar o Microsoft Teams. Eu vou clicar nele aqui e vou clicar em entrar. Ele dá opções de conta, você deve digitar a sua conta institucional, então a sua conta é arroba fatec.sp.gov.br. Cliquei aqui em cima, ele vai pedir a senha. Como eu já tinha salvo, eu já vou entrar diretamente para a minha interface. Então aqui, eu vou clicar nesta aba ao lado, eu posso verificar todas as minhas definições, configurações, ok. Agora, como eu faço para entrar em aulas? Então eu clico em equipes. Aqui nas equipes, eu terei todas as aulas que eu estou participando. Todas as aulas que eu estou cursando aparecem aqui. Então para a gente fazer o teste aqui, eu criei uma aula que se chama disciplina modelo. Perdão, interface do aluno. Na interface do aluno, eu vou clicar na aula 1. Está vendo? Então a minha disciplina chama-se interface do aluno. Essa parte geral aqui é uma aula, essa aula 1 é outra, então esses caminhos menores, aqui em letras menores, é a descrição de cada aula. Essa geral, a gente deixa para as comunicações gerais, não especificamente da aula que está acontecendo. Já aqui embaixo, vocês podem verificar, ó, aula 1, introdução. Então eu vou clicar na aula 1. Bom, eu acessei a aula 1. Então tudo que tiver de informação nesta aula, já vai aparecer aqui. Por exemplo, está me dizendo que tem uma aula iniciada. Olha lá, está vendo? Uma reunião iniciada. Como eu faço para ingressar nessa reunião? É só clicar no botãozinho que está aparecendo aqui, ó. Eu vou clicar só para vocês verem. Olha lá, ele vai pedir uma configuração antes de efetivamente ingressar. Se você vai deixar vídeo e microfone desativado. É assim que eu recomendo que deixe para ingressar na reunião. E aí é só clicar em ingressar agora. Vocês vão ver que eu ingressei numa reunião que já estava acontecendo. Então eu criei essa reunião, eu estou com dois computadores, por isso que vocês me veem lá. Então, quem aparece aqui falando, no caso sou eu, mas é como se fosse o professor da aula. E você aparece aqui no cantinho, está vendo? Um iconezinho, essa seria a sua foto ou o avatar que você deixou, ok? Então a reunião ao vivo, ela vai acontecer aqui. Existem algumas opções desses três pontinhos aqui, está vendo? Que eu posso escolher algumas coisas que podem acontecer, ok? E se eu quero me manifestar como professor, eu venho aqui, ligo o microfone. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu vou desligar para não ficar dando interferência, porque os computadores estão muito próximos, mas sinalizou assim, o professor já vai ver que tem alguma coisa e ele pode responder a sua pergunta, ok pessoal? Então, esta é a forma de ingressar na reunião ao vivo. Eu vou clicar no botãozinho vermelhinho aqui, que é para sair. Ok? Eu saí da reunião, vou fechar aqui e vai voltar naquela página inicial da aula 1. Então, vejam aqui em cima, está vendo? Vocês podem verificar que tem aula 1, eu estou dentro da aula 1. Então, tudo que vai acontecendo na aula, tudo que for de informações aqui, vai acontecer nesta tela inicial. Eu posso, por exemplo, clicar nesse lapisinho aqui, para mandar uma mensagem no grupo. Então, eu vou mandar uma mensagem aqui, vou escrever. Olá. E clicar em enviar. Ok? Então, aparece aí agora que eu mandei uma mensagem de olá. Isso vai ficar no chat, nas conversas desta aula 1. Bom, e aí? Será que eu tenho arquivo salvo? É só vir aqui em cima, na aba arquivos, e você consegue verificar se tem alguma coisa. Eu clico em arquivos. Opa, tem um artigo que está ali, então eu já posso baixar esse artigo. Então, tudo que estiver nesses campos aqui, ele é pertencente a essa aula 1. Eu vou clicar nessa setinha para voltar. Clicando em voltar, clicando em cima de interface de aluno, está vendo? Ele vai aparecer que tem aulas ocultas. O que é um canal para o Microsoft Teams? É uma aula. Então, cada canal é uma aula que vai acontecer. Se eu clicar aqui em cima dessas ocultas, vai mostrar todas as aulas que já tem planejadas aí. Ok, pessoal? Então, é isso. Essa foi só uma primeira visão de como ingressar em uma aula do Microsoft Teams, utilizando o seu smartphone. Valeu, galera!